Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vindo aqui no canal, se você é novo seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo, se você é dia de casa, põe uma cadeira, senta aí, porque hoje, acho que dá pra ver pela minha choker e pela minha camiseta, que teremos vídeos sobre Harry Styles. Então, seguindo a mesma onda de um livro pra cada música do Fine Line, eu trouxe um livro pra cada música do alto intitulado, que é o primeiro álbum do Harry Styles, que ele deu com o próprio nome dele, então, Harry Styles. A primeira música, então, é Meet Me In The Hallway. Então, pra Meet Me In The Hallway, eu escolhi As Batidas Perdidas do Coração, que é um livro nacional da autora Bianca Briones. Então, o livro conta a história da Vivi, que é uma garota de classe alta, que tem a vida dela encontrada, assim, com a do Rafael, que é um garoto, como é que eu vou dizer, ele é um garoto, assim, motoqueirão, bad boy, assim, sabe? É um clássico new adult, e a vida dele se encontra, e eles acabam percebendo que tem muita coisa em comum. E eu acho que esse livro bate muito com essa música, com a questão da pessoa tentar se tornar melhor pela outra. Se sentir boa o suficiente pra outra pessoa, e sair de vícios, e, enfim. Então, esse livro bate muito com a música, eu gosto muito dele, eu sei que tem a continuação, mas eu não li, eu li esse livro em 2015, então faz muito tempo. E esse livro, ele pode ter gatilho, então, tá avisado, ele é um new adult, ele contém conteúdo adulto, então, estão avisados, mas é muito bom. E tem resenha dele aqui no canal. A segunda música é Side of the Times. Just stop you crying, it's the side of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Então, pra Side of the Times, eu escolhi Uma Tocha na Escuridão, que é a continuação de Uma Chama Entre as Cinzas, da Saba Tair. E esse livro, a gente vai acompanhar a Laia e o Elias, do jeito que a gente é recebido com eles no primeiro livro. A gente termina o livro com um super tapa na cara, e aí nesse segundo a gente vai acompanhar eles nessa jornada. Então, se você não leu Uma Chama Entre as Cinzas, por favor, vai ler. É uma fantasia muito bem construída, muito bem escrita. E esse livro, ele trata justamente sobre o que fala em Side of the Times. Que tem alguma coisa chegando, que a mudança tá chegando e que eles têm que fugir dali. Eles só vão falar isso. A próxima é Carolina. Pra Carolina, eu peguei Lola Garota Casalado, porque eu sinto que essa música, ela é muito despojada. Eu não sei se é a palavra certa, mas ela é muito... muito única, assim. E eu acho que bate muito com esse livro, com essa personagem, especificamente com a Lola. Porque ela é uma pessoa que tá sempre mudando, que tá... que... A garota é praticamente um camaleão, sabe? Então, é... e ela... igual diz no refrão, she's a good girl. Então, she's a good girl. Ela aqui. E é um romancezinho levinho. Stephanie Perkins, pra quem não sabe, eu sou cadela dessa mulher. Ela tem uma escrita maravilhosa, uma... Ela cria histórias muito leves e muito fofas e eu amo ler os livros dela. Então, Lola Garota Casalado, acho que faz todo sentido. A gente vai acompanhar a história da Lola, que é uma garota que tem... Seus 15, 16 anos. E ela tem um vizinho, que é o Cricket, que tem uma irmã gêmea. Que, se não me engano, é estrela da patiração. E aí, tem toda aquela história do romancezinho. Então, assim, é muito gostoso. E... Eu preciso reler esse livro, inclusive. Faz muito tempo que eu não leio. A próxima é Two Ghosts. We're not who we used to be. We're not who we used to be. We're just two ghosts standing in a place of you and me. Trying to remember how it feels to have a heartbeat. Ai, meu Deus do céu! Não existe música que encaixa melhor com a Ed LaRue. Ponto final, assim, com a personagem especificamente. Porque a gente é apresentada uma garota que fez um pacto com o Diabo em 1700 e bolinha. E aí, ele meio que dá uma sacaneada nela e deixa ela imortal. Questão é, não somente imortal ela fica, mas ela também não é lembrada. É uma vibe meio como se fosse a primeira vez, sabe? Só que não tem esse romance todo de como se fosse a primeira vez. A pessoa é esquecida, a Ed LaRue é esquecida. A pessoa virou a cara, assim, e voltou a olhar pra ela e ela já esqueceu da Ed LaRue. Em algum momento da história, uma pessoa se lembra dela. Então, assim, eu não vou falar mais nada além disso. Porque se você não ficou curioso, vai ver minha resenha que eu vou... Se eu não soltei ainda, eu vou soltar. Então, fique atento. Mas, gente, esse livro é perfeito. E eu não vejo a hora de lançar ela em português pra eu ler em português. E eu espero que a tradução faça jus à escrita da Victoria Schwab. Porque ela... Mano, essa mulher faz tudo. A próxima é Sweet Creature. Sweet Creature Had another talk about where it's going wrong But we're still young We don't know where we're going But we know where we belong Oh, we started Two hearts and one home Eu escolhi Corrente de Ouro pra essa música porque, assim... Muitas coisas acontecem aqui e... Eu acho que esse livro, pra mim, ele é a minha Sweet Creature. Eu me apaixonei muito por esse livro da Cassandra Clare. Eu acho que de todos... Porque, ó, eu li Instrumentos Mortais, peças e li esse. Então, um dos primeiros livros dessas duas outras séries... Trilogia e série... Eu acho que esse aqui é o mais completo. Eu li esse livro, assim... Em crise. A próxima é Only Angel. And there's nothing she can do about it She's an angel My only angel Então, pra essa música, pra Only Angel, eu escolhi Cidade de Vidro. Mas não especificamente Cidade de Vidro, mas sim... Jace Ou personagem Jace, entendeu? Porque eu acho ele muito emocionado. Pelo que eu lembro... Eu vou reler Instrumentos Mortais agora em 2021. Mas pelo que eu lembro do Jace nos livros, ele é muito emocionado. Ele sente muito, sabe? E eu acho que Only Angel é o cara, assim, fica de joelhos pela mina. E eu acho que bateu muito com o personagem. Não com o livro especificamente, mas com o personagem Jace Wayland. Então, é... Pra mim fez todo sentido. Eu ouvia a música e eu pensava, mano, isso é muito Jace. A próxima é Kiwi. Então, pra essa música, eu escolhi o Herdeiro do Fogo, porque assim... Mas assim, eu relacionei mais com o personagem do que com o livro de fato. Mas melodicamente falando, eu acho que bate muito com esse livro, porque tudo aqui é tiro, porrada e bomba. Mas eu quis relacionar esse livro com o personagem Dorian. Porque desde Trono de Vidro até esse livro, que é onde eu até o momento tô... Ele é muito emocionado. Ele é muito... Ai, meu Deus, eu vou me ajoelhar na frente da primeira mulher que eu encontrar na minha frente. E eu acho que essa música bate muito nisso. Um desespero, uma urgência, sabe? Então, eu acho que bateu muito com o personagem do Dorian nesse momento. A próxima é Ever since New York. Eu escolhi o Herdeiro do Nada pra essa música, porque eu não sei explicar. Apesar de que não bate com a questão de Nova York, lugar físico. Mas eu acho que essa música conclui muito a vibe desse livro. Pra quem não sabe, Jaime do Nada é o livro final da trilogia do Povo do Ar. E eu acho que só faz jus ao final desse livro. No quesito de surpresa da autora não entregar, pelo menos quando eu li. Eu não esperava o que acontece aqui. Então, pra mim fez todo sentido. E eu não vou explicar do que é o livro, porque ele é o terceiro. É uma finalização de trilogia. Então, se eu falar alguma coisa aqui, vai ser spoiler. Então, a próxima é Woman. Lá, 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 lá. Woman. Ah, então. Libertame da Taheremaf, que é o segundo livro da série Estilhasse-me. E esse livro, eu acho que a gente começa a ter um pouco do gosto do Triângulo Amoroso nesse livro. Porque quando a gente lê Estilhasse-me, o primeiro livro, a gente fica... Ah, ok, Adam. Só que aí no segundo livro, a gente é apresentado pra outro personagem. E a gente começa a perceber... Hum... Hum... Será que é Adam mesmo? E entrou o cabelo no meu olho e agora eu tô cega. E nesse livro, a gente começa a ver, de fato, a formação de um Triângulo Amoroso. E, consequentemente, de um ciuminho por parte de uma pessoa que eu não vou falar quem é. É... Então, isso me lembrou muito esse livro. Apesar de que a melodia da música eu colocaria pra um New Adult e não pra uma fantasia... Uma distopia. Mas, de acordo com a letra, eu acho que faz mais sentido com esse aqui. Hum... 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 Então, pra essa música, a última do álbum, From The Dining Table. Eu escolhi Raio de Sol, que eu li recentemente, tem vlog disso aqui no canal. É... E... Eu fiquei depressiva, eu fiquei mal Eu fiquei triste com o final desse livro Com esse livro inteiro Não tem um dia que eu não acordo e não penso sobre esse livro Então, né, faz todo sentido E... o que dizer? É... Pra mim essa música especificamente se relaciona com o Gus Que é um personagem do livro Então, eu vou fazer uma resenha em breve Então se você quer saber um pouco mais desse livro, fica atento Que eu vou soltar em breve, ou se já não soltei Uma resenha aqui no canal, vai estar aqui nos cards E... é isso Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo quais músicas você relaciona com quais livros Porque Harry Styles nunca é demais É isso, gente, mil beijos a vocês Fiquem com Deus e até a próxima